Música 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 Hoje eu só sinto um amor 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 Hoje eu só sinto um amor 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 Música 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 O teu beijo santo é Pra mim sou santo é Sinto tão bom Tão bom Tão bom Ficou em sonho nos olhos Fico em sonho Fico em salvo de amor Em teu amor Em teu amor Cuidado Estou viciado Em ti Volta a tua alma Entonda em mim Volta a tua alma Fico em sonho Fico em sonho Fico em sonho Amor 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 A CIDADE NO BRASIL